Olha que eu encontro aqui, rapaz, fazendo parte, participando aí da corrida Rock Beach, ele que é o idealizador, o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, o Leandro César. E aí, tá cansado? Não, estamos muito felizes aqui com o nosso dia da infantaria, marcamos aqui com uma excepcional corrida de forma inédita aqui na nossa praia, e com certeza foi muito aprazível para todos correr com essa beleza natural aqui é muito fácil. E viva a nossa infantaria, viva o 28BC, agradeço aqui a todos os apoios que tivemos aqui, em especial o Ancora Beach, que cedeu todas as instalações aqui para que nós pudéssemos cumprir mais esse objetivo. E também os demais parceiros aqui que sempre estão conosco, então parabéns ao Exército, parabéns a Sergipe. Márcio Ludo Viz, que é o cara do programa de Olho na Cidade, na Jubileu FM. Ele já esteve lá na Jubileu, viu? Já participou do programa de Olho na Cidade? Umas oportunidades já estivemos lá na rádio. Amém. Então, ele me fez esse convite, eu digo, rapaz, é uma imensa satisfação. Primeiro ele me convidou para que eu gravasse a chamada da corrida, e fez questão que a DS Gospel, uma rádio que é uma rádio web, que fala do Evangelho de Jesus, e eu falei, então, eu vou sim estar presente, e pelo menos vou conhecer o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, né? Com certeza, satisfação é toda nossa, né? Sempre estamos juntos aqui, cumprindo essa nossa missão aqui no nosso estado de Sergipe com muito orgulho, e o 28BC está sempre pronto, sempre junto com a população, nesses momentos também aqui de congraçamento, de alegria, no dia da infantaria do nosso Exército Brasileiro, do nosso país. O apoio do Âncora, né? Amém. Inclusive, tem o apoio do Âncora Beach Bar, né? Com certeza, muitos apoiadores, em especial, reforço aqui o Âncora Beach, que cedeu todas as suas instalações, para que nós pudéssemos nos apoiar, e mais uma vez cumprir esse objetivo, e fazer a nossa corrida aqui na praia. Amém. E também com o apoio do programa de hoje, na cidade da Júpula FM, grande Marcos Ludovice. É isso mesmo, viu? É uma satisfação estar aqui, juntamente com Credivan Cardoso, radialista, esse apoio, que inclusive foi divulgado até em outros estados, viu? Está sendo divulgado, os ex-comandantes, tudo está sabendo, viu, daqui, e está parabenizando você, viu? Inclusive, tem atletas de outros estados aqui participando também, né? Bem, nas inscrições nós pudemos acompanhar atletas do norte do país, de vários estados aqui do nordeste, do sudeste também. Então, é uma corrida que veio de forma inédita aqui na praia, nasceu forte, e que assim continue para a eternidade. Mas você vai deixar plantado para sair a segunda daqui a um ano, né? Essa foi a primeira de muitas que virão. Com certeza, aqui foi a primeira, e nesse circuito de corridas do 28 BC, eu já anuncio aqui de antemão, primeira mão, no segundo semestre teremos também a tradicional corrida Duque de Caxias. Então, logo se finalizem os planejamentos, a gente vai estar divulgando local, como faz a inscrição e os maiores detalhes. Então, vem aí a corrida Duque de Caxias no segundo semestre. Então, eu convido a você, atleta, que fique ligado, né? Mas, em breve, está aí a corrida Duque de Caxias, então fique sempre ligadinho aí no comando do Leandro César. Com certeza, mais uma vez, muito obrigado e eu espero vocês aí na nossa próxima corrida. Até breve. Domício Silva, TV e Rádio DS Gospel, a rádio do meu, do seu coração, do coração do comandante Leandro César e do coração do meu amigo Marcos Ludovici, o homem do Limpa Fossa, a Povão Expresso e também do jornal Povão Expresso e a grande jornalista, já radialista, Clê Divã. Que Deus abençoe. Clê Divã, temos que ouvir a voz da Clê Divã também, né? Pois é, eu quero parabenizar ao grande comandante, né? Que sempre está nos recebendo muito bem e também o Bar Ancora Beat, através do meu querido amigo, o Austin. E agradecer a você por essa cobertura e Marcos Ludovici também, que sempre estamos cobrindo, né? Esses eventos maravilhosos e parabéns mais uma vez, comandante. Comandante, o senhor, não só o senhor participou da corrida, como também a sua digníssima esposa também participou, né? Também da corrida. Estava presente sim, acompanhando também aqui nesse dia especial. Então vamos ouvir ela também, né? Pois é, meus amados ouvintes, a vocês, espectadores, está aqui também se encontra a digníssima esposa do comandante Leandro César que também participou, né, da primeira corrida Rock Beach aqui, mais precisamente aqui no Ancora Beach, Nayara, na digníssima esposa do comandante. Como você se sente? Está cansada? Não, tranquilo. Foi uma corrida muito boa, o clima está bem ameno, então foi tudo maravilhoso. Como é que está o coraçãozinho de ter um esposo, né, assim, desse porte, de tomar essa iniciativa, né, de idealizar essa corrida? Eu me sinto orgulhosa, né, Leandro César, ele é um exemplo de militar, de pessoa, então só orgulho dele e admiração. Pois é, está aí a digníssima esposa do comandante Leandro César, do 28º Batalhão de Caçadores. Não poderia deixar de ouvir também aqui o doutor Job, um médico, atleta, que também esteve participando aqui, né, da primeira corrida Rock Beach, aí idealizado pelo comandante do 28º Batalhão de Caçadores, o Leandro César. Como é que o senhor está? Como é que está o coraçãozinho? Estou morto, mas é um prazer, um prazer fora do comum. Em vez de você estar em casa, dormindo, vendo televisão, mesmo com chuva, com esse tempo, não tem coisa melhor do que isso. Isso vale mais do que 10 mil antibióticos, 10 mil antidepressivos, 10 mil tranquilizados. Saia do sofá, venha correr, corra 5, corra 2, corra 3, mas saia do sofá, que isso aqui é bom demais. Obrigado. Pois é, está aí a palavra do doutor Job. E aqui está a entrega, né, das medalhas aos atletas, né, que participaram deste grande evento, a corrida Rock Beach, idealizado pelo comandante Leandro César. Que medalha bonita, viu? É bonita a medalha, hein, Gleisvan? É, a corrida da Infantaria 2023, a primeira corrida, né, então já vai ter, o comandante já disse que já vai ter a corrida Duque de Caxias. Então você se prepare, o físico, para esperar a corrida Duque de Caxias e ganhar essa linda medalha, entendeu? Vai ficar, vai ficar linda e você espera ganhar a Duque de Caxias. Então fique atento, viu, em breve, corrida Duque de Caxias, para que você possa estar participando, né, ganhando uma medalha dessa, do 28º Batalhão de Caçadores. Eu quero mostrar para você. Ludovice, então, depois da corrida, aí de quebra, tem o lanche aí para o atleta, né? É isso mesmo, aí as pessoas que correram, tem logo o seu lanchezinho, né? É o lanche da Maratá, né? Da Maratá. Maratá e da Coca-Cola. Coca-Cola. Isso é uma satisfação, viu? A gente está participando da Rádio DS, Rádio TV e também, e também, a Rádio Jubileu e o Jornal Povão, apoiando aqui essa grande corrida do Exército, a primeira corrida. Jesus te ama. E nós também, né? Hein, Guilherme Ivan? É, eu acho que eu vou tomar um suquinho da Maratá, né? De maracujá depois. É. E vou tomar. Pois é, e eu vou aproveitar o ensejo também e vou degustar desse suco aqui, patrocinado aí, a corrida pela Maratá. Isso é importante, quando todo evento, sabe, tem o patrocinador, porque sozinho não dá para fazer, né? É isso, é um incentivo. Então, que os patrocinadores continuem patrocinando. Todo evento, e vamos esperar o Duque de Caxias, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aguardar o Duque de Caxias. Agora, vai para o time de conversar.